A galera vai terminar A galera vai balançar Quando a vida rainha morena Tu foi garantido, chega pra dançar A galera vai terminar A galera vai balançar Quando a vida rainha morena Tu foi garantido, chega pra dançar Vem! Morena, realça na arena pro meu palco Vem! Traz uma agência, dois, um Eu vou engançar com você Vem! Morena, realça na arena pro meu palco Vem! Traz magia e seduz O meu boi vai lançar com você Vem! Agora sim! A Cunhamboranga, com seu traje indígena Vem para ser analisada Apreciada Cunhamboranga do boi garantido E o grande pajé O portão do pajé do garantido O portão da ilha vai me exaltar Vem! Morena, realça na arena pro meu palco Traz magia e seduz o meu boi vai lançar A galera vai ferirar A galera vai vencer Banda linda, rainha, morena, tu foi garantido chegar pra dançar A galera vai terminar, a galera vai balançar Banda linda, rainha, morena, tu foi garantido chegar pra dançar Vem, morena, realça na arena pro meu pavê Traz magia e seduz um e eu vou ir pra dançar com você Vem, morena, realça na arena pro meu pavê Traz magia e seduz um e eu vou ir pra dançar com você A galera vai terminar, a galera vai balançar Banda linda, rainha, morena, tu foi garantido chegar pra dançar A galera vai terminar, a galera vai balançar Banda linda, rainha, morena, tu foi garantido chegar pra dançar Vem, morena, realça na arena pro meu pavê Traz magia e seduz um e eu vou ir pra dançar com você Vem, morena, realça na arena pro meu pavê Traz magia e seduz um e eu vou ir pra dançar com você Vem, morena, realça na arena pro meu pavê Hey, hey, hey